Eu nasci na primavera, a estação de mais beleza Minha estrela é igual o sol, que dá brilho à natureza Tudo que eu quero eu consigo, a sorte é minha defesa Todas modas que eu faço, é sucesso na certeza Viola que eu ponho a mão, pode ver, não desafina Casamento que eu assisto, o casal não descombina Em todo lugar que eu chego, sou querido das meninas Quando eu quero fazer moda, minha estrela me ilumina No dia que eu vou no campo, meu time joga certinho Se eu entro num carteado, eu ganho sempre sozinho O carro que eu viajo, não encrenca no caminho Engordo porco sem milho e dá dois palmos de doicinho Nas festas que eu ponho o pé, não tem rolo e não tem briga No lugar que eu planto rosa, pode ver, não dá formiga Milho da minha lavoura, cada pé dá cinco espiga Todo negócio que eu faço, pode ver que vai pra frente Já fizeram milho e uma pra dar um tombo na gente Mas quem tem o santo forte, vive sempre independente Vou dizer pra quem não sabe, sou caboclo do pé quente Ensino mínimo e não tem briga é dois palmos de do que vai Tchau porquese Claro porquese TodaPro continuum Without Vocês Podem